Acnesil não é uma pomada, tá? Ele é um gel indicado para tratar a acne. Na verdade, essa linha tem vários produtos, inclusive sabonete para o rosto, gel secativo, lenço umedecido para tirar maquiagem e até máscara facial. Mas nesse vídeo eu vou te falar sobre o gel que vem com 20 gramas e tem 5% do peróxido de benzoíla na fórmula com ações anti-inflamatória, antibacteriana e antisséptica para o tratamento dos cravos e das espinhas que vão aí diminuir a quantidade e tamanho das lesões. Ah, e ele também ajuda a controlar a oleosidade da pele. A gente continua depois da vinheta. E antes de te falar como é a forma correta de usar o gel, os efeitos colaterais, quem não pode utilizar e outras informações importantes, eu te peço para você deixar seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e conhecer o trabalho do Bula Simples mais de perto se você é novo por aqui e também compartilhar esse conteúdo. Seguindo já no modo correto de usar o gel a 5%, existem formas diferentes de começar o tratamento. Na primeira semana você pode utilizá-lo nas áreas afetadas do rosto, apenas durante a noite, evitando passar em ferimentos ou em cortes da pele e nas regiões mucosas, como os olhos e a boca. Você vai passar o produto na pele limpa, sem maquiagem, com a ponta dos dedos e sem esfregar na pele, deixando ele agir por apenas uma hora e enxaguando depois. Isso para verificar se não vai ocorrer nenhuma sensibilização ou irritação na pele. Então isso é um pequeno teste. Passada essa primeira semana, se a sua pele não sofreu nenhuma irritação, aí você pode manter as aplicações nas áreas afetadas durante toda a noite. Pode dormir com o gel e só enxaguar na manhã seguinte, passando, claro, um protetor solar que não contenha álcool durante o dia, mas mesmo assim deve evitar a exposição solar para não correr o risco de ficar com manchas na pele. E uma segunda maneira de iniciar o tratamento é fazendo a aplicação do gel duas vezes por dia, deixando agir por duas horas em cada aplicação ou a critério médico, enxaguando depois. Isso durante os quatro primeiros dias de tratamento. Depois desse tempo de ação, pode ser dobrado para quatro horas por mais quatro dias, a depender da resposta da sua pele, se não houver irritação. Se a pele continuar ok, aí você pode aplicar o gel durante a noite, dormir com ele e só enxaguar pela manhã. O tratamento dura de oito a doze semanas, ou seja, de dois a três meses. E na hora da aplicação, cuidado para que o gel não entre em contato com os cabelos, porque ele pode descolorir os fios e também manchar as roupas. Na hora de dormir, pode tirar as franhas novas do travesseiro e usar as mais simples, que possam ser manchadas sem problema. O peróxido de benzoíla não tem ação clareadora, por isso que sozinho não vai promover o clareamento das manchas causadas pelas espinhas. E você pode tranquilamente passar seu hidratante facial antes de passar o gel, é só esperar a pele absorver todo o produto antes. Os efeitos colaterais que podem surgir durante o tratamento são as dermatites de contato, principalmente quando o uso é prolongado, as descamações também, manchas vermelhas na pele, ressecamento, coceira, ardência, vermelhidão, além de outras reações alérgicas. E é normal ter uma sensação de dor e calor no rosto após a aplicação do gel, mas são reações que passam rápido, em alguns minutos. Caso elas durem mais tempo que o esperado, chegando até mesmo a causar aquela sensação de queimação, aí é necessário informar o dermatologista. Raramente acontecem a descoloração da pele, irritação e dor. O acnesil gel 5% não pode ser utilizado por crianças com menos de 12 anos e por pacientes que tenham alergia ao peróxido de benzoíla. Ele pode diminuir a eficácia da tretinoína, que é o ácido retinóico da isotretinoína, que é o princípio ativo do rocutan e do tarazoteno, que trata também a acne e outras condições de irritação de pele. Por isso, o uso dele com qualquer uma dessas substâncias deve ser evitado. Se não tiver jeito mesmo, se foi o médico que prescreveu, aí o ideal é utilizar o gel e o outro produto em outros horários diferentes, um pela manhã e o outro pela noite, por exemplo. E se o peróxido de benzoíla for aplicado junto com outros produtos de pele que contenham sulfonamidas, essa interação pode mudar a cor dos pelos do rosto, mas de forma temporária. Eles podem ficar amarelados ou até mesmo alaranjados. O preço do acnesil gel a 5%, contendo 20 gramas, varia entre 8 e 20 reais. Cuidado para não confundir com o gel secativo, já que se trata de outro produto. Ele vem com 10 gramas, mas tem a mesma variação de preço. Você acha que esse vídeo foi útil para você hoje? Eu tenho certeza. Então, deixe seu comentário, curte esse vídeo e eu espero vocês no próximo. Até mais. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica. Então, deixe seu comentário para a sua saúde.